Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Crítica de Cinema do Por Onde Vamos! E dessa vez a gente voltou mais ou menos no tempo, né? Meio que voltou no tempo, né? Meio que a gente voltou uns 10 anos. É, por volta disso. 15 anos. Se for desde o começo, sim, né? Desde o começo 15. Porque nós fomos assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam! Olha só, mais uma obra baseada no universo da J.K. Rowling, que para quem não se lembra é a escritora da saga Harry Potter. É o Rowling Verso, né? É, é o Rowling Verso, que dá um mindfuck isso, porque tem... né? Enfim. O filme é baseado na história de um magizoologista, é meio complicado o nome, que tem aquele livro famoso no Harry Potter, que é justamente o nome do filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um guia sobre alguns animais que existem no mundo, animais mágicos e tudo mais. Aí, eles foram lá e criaram um roteiro em cima disso tudo, para trazer uma história para a América, né? Magia na América. Então, vem esse magizoologista para os Estados Unidos, e lá ele tem uma mala com diversos bichos, que é proibido de ter nos Estados Unidos, e eles fogem. E dentro disso, ele vai ter que recuperar os bichos, e ele vem também para ajudar os bruxos do Ministério, enfim, das contas, né? Ele acaba entrando nesse rolo todo. Recuperar um bruxo que é o Grindelwald, que é bem citado no Harry Potter, como um dos principais rivais e vilões que o Dumbledore derrotou. Nesse meio de história, é interessante que há o envolvimento de um trouxa, que nos Estados Unidos é chamado de não-match, né? Não-match. Que é um tipo, não-mágico. Não-mágico para eles. Então, eu achei muito mais legal. Mas assim, nunca foi segredo nas obras, inclusive, do Harry Potter, que existiam escolas de magia pelo mundo inteiro. Sim, nunca citaram nenhuma nos Estados Unidos. É, citaram as da Europa, que foi quando teve o torneio, né, do... Tribruxo. Tribruxo. É o torneio... É, isso. Torneio Tribruxo. Torneio Tribruxo. Memória. Memória piada. Eles citam tanto a escola de magia dos Estados Unidos, quanto as leis... Eles citam? Citam. Citam. Eu lembro que eles citavam aquela da Bélgica e a outra que era... Não, no Harry Potter. Eu tô falando nesse filme. Ah, nesse filme sim. É, nesse filme eles citam a escola de magia, que existe uma competitividade de qual que é a melhor escola, né, e o personagem que é inglês, veio de Hogwarts, e é o personagem que ele encontra... Ele foi expulso de Hogwarts. Ele foi expulso. Olha só. Mas vale lembrar também que esse livro, que é citado nos livros de Harry Potter, porque era uma matéria, né, eles usavam o livro para uma matéria, ele tem o livro hoje nas lojas. Você compra o livro com Animais Fantásticos. É, já existe há um certo tempo, né. E você pode ler o livro. Nós ainda não lemos. Mas não é um livro de história, tá? Não é a história que está no livro. Você tem certeza? Sim, ele é só um guia. Ele é um livro pequenininho, assim. Ele não é um livrão e tal. Então, muito provavelmente, vão lançar um livro sobre isso. Mas, indo para a opinião relativa ao filme, assim, a minha opinião, tá? Fãs de Harry Potter, não me crucifiquem. Eu achei esse filme muito mais ou menos. Eu gostei do filme. Eu acho que a primeira coisa que eles fizeram errado, eles requentaram a trilha sonora, pegaram a trilha sonora do Harry Potter, que é para pegar o cara do outro filme. Ah, mas até aí... É, é uma orientação. Mas até aí, sei lá, Star Wars. É, é. Tudo bem. Star Wars, ele já está... Tipo, ele foi planejado para ser assim e... Ele foi planejado para ser assim durante os... Os seis primeiros filmes. Sim, só que é uma coisa... Depois, eles não reutilizaram. O Harry, o filme já tinha seis, né. E, assim, tem outra coisa. Eles estão pegando um outro universo para... É um spin-off. Não é a saga principal. Eu digo assim que aquela trilha, ela é do Harry Potter. Entendeu? É dentro do universo Harry Potter. Não tem uma trilha do universo. Então você está dizendo que no Rogue não pode ter música do Star Wars. Tem as músicas de personagem. Porque não é a música do Darth Vader. Pode ter. Porque é a música do Darth Vader. Entendeu? Aquela música que toca, para mim, ela é do Harry. Entendeu? Do Harry Potter. Então é complicado. Na minha opinião, eu achei muito bacana que eles fizeram tudo isso que ele está reclamando. Porque é uma forma de você ambientar novamente as pessoas. Já que se trata do mesmo universo. E eles estão abrindo leques desse universo. Nos livros do Harry Potter e nos filmes, foi retratado perfeitamente que além da escola de magia, os bruxos, quando saiam da escola, eles tinham uma profissão, tinham um ministério. E assim vai. E eles têm uma vida comum como qualquer outro trouxa. Agora, para ambientar as pessoas novamente para esse filme, foi feita a questão da trilha sonora. E um público novo, né? E a J.K. foi muito criticada por algumas pessoas, inclusive por ele, sobre a aceitação de lançar um filme sobre isso. Eu não vejo absolutamente nada de mais. Eu acho que ela está trabalhando honestamente. Eu tenho uma crítica com relação a isso. Não é o fato de ser um filme do Animais Fantásticos. É o fato de eles pegarem uma história... Criarem uma história do zero. Criarem cinco filmes, que é o que eles falaram que vão fazer. Botar esse cara lá, que é o magizoologista, que fugiu o nome dele agora. E criar uma história do Grindelwald. Que é uma história que não tem nada a ver. Uma coisa não conversa com a outra. Criasse uma história do Grindelwald com outros fatores que você... Que faria que mandasse melhor. A questão é, ela não tem um livro escrito sobre o Grindelwald. Não tem problema. Ela já teria que escrever um livro. O que eu estou dizendo assim, é que a história do cara não conversa com a outra história. Mas essa é só uma introdução. Vamos ver. Esse filme pode ter sido o que ela usou de chave, de porta de entrada, pra algo que vai se abrir. Mas eles vão ficar requentando esse cara aí, ou lá, a dama dinamarquesa, por cinco filmes. Talvez não. E aí, assim, dando um spoiler do filme, eu não gosto do Colin Farrell. Tudo bem. Mas nesse filme eu gostei dele. Eu não gosto do Colin Farrell. Eu gosto. Eu achei uma bosta de ator, mas nesse filme ele tá bom. Eu gostei do papel dele. Aí me bota aquela p*** do Johnny Depp no filme. Por quê, velho? Por quê? Por quê? O Johnny Depp, ele é a âncora de filme ultimamente. Todo filme que ele faz afunda. Tá, mas isso daí é tipo acreditar em superstição. O que eu acho que vale pensar... O Hollywood acredita em dinheiro. É, então. O Hollywood acredita em dinheiro. Pode ser que, além de ser um empurrãozinho pro Johnny Depp voltar a subir na vida... Ou desceu depois esse pista. É uma forma de colocar um personagem que tem uma determinada característica com um ator que sabe puxar essa característica. Tá, mas ele é o Jack Sparrow e ele vai ser o Jack Sparrow. Algum momento alguém falou que o Grindelwald não parece de loucura o Jack Sparrow, não? Sei lá. Então pode ser, mas... A questão é que, assim, eu acho... Fiquei no Seporia. Ah, sei lá. Eu não sei. Mas o Johnny Depp, não. Eu não vi nada demais. Eu deixei o Colin Farrell. Eu deixei o Colin Farrell, entendeu? O problema do Colin Farrell é que ele é muito faceless. Sim, mas aí até aí tudo bem. O Jack Sparrow é faceless ao contrário. Ele é muito face, entendeu? Eu sei, mas por isso mesmo, agora a gente vai ver. Talvez aconteça de lá na frente mudar o ator. Se a gente não sabe, ou ele já fechou o contrato para os cinco filmes. O filme tem coisas boas. Tem muitas. Ele tem coisas boas. Os efeitos especiais são ótimos. Os efeitos especiais são muito bons. Acho que as cenas de batalha são legais. Apesar que eu ainda acho que eles ficam bangando com fogo e artifício, mas eu acho legal. Eu acho que o filme até em geral funciona bem. Eu acho que esse fato de um núcleo não conversar muito bem com o outro. E na minha opinião, o melhor personagem desse filme é o trouxa. O cara, para mim, ele é o melhor personagem. Sim, ele é um grande personagem que dão a entender que ele não vai voltar nos próximos filmes. Ah, vai voltar. Ele vai voltar. Assim, eu acredito que sim. Eles fizeram um show. Mas eles fizeram de forma que rompe, corta a relação dele com o universo. Então, talvez, lá na frente ele apareça, porque no fim do filme, mais um spoiler, no fim do filme ele aparece novamente. Ele toma um reboot. Então, ele talvez apareça, mas eu acredito que ele não vai ter tanta importância quanto ele teve nesse filme. Sim. E assim, falando de nota, eu vou dar um seis e meio. Nossa, eu vou dar um oito. Eu vou dar um seis e meio, porque ela só sabe dar oito. Olha no canal, tá escrito ali, tem um lugar ali que tá escrito, dá oito. Você... É que as suas argumentações foram vencidas e você não quer dar o braço à torcida. As suas argumentações são as suas, as minhas são as minhas. Mas as minhas... Assim, eu não vou falar que foi uma bosta, mas é um filme que eu tentei gostar e eu não consegui gostar pra valer. A dica é, você tem que entrar no cinema pra assistir esse filme com a cabeça aberta. Não, eles trouxeram aquela mina lá, que é a parceira romântica lá do Majusologista. Sério, aquela personagem é uma bosta, gente. Ela é muito bosta. A outra mina, a loinha lá, ela é legal. O trouxa é legal. É, a irmã dela. Olha lá, tá, ó, até o principal, assim, eu não vou muito com a cara dele como ator, mas ele, ele, acho que fez o papel dele, ele tem meio cara de maluca, assim, ele tem a cara ainda do Stephen Hawking. Mas essa é a ideia. É, mas até aí, deu pra engolir. Mas aquela mina não deu, velho. Não deu. Ela é muito zoada. Tudo bem, elenco se renova, entendeu? Eu acredito que agora eles não tenham tanto prendimento, porque antes, no Harry Potter, eles estavam presos à figura física da evolução das crianças. Então, as crianças começaram com 11 anos, terminaram os filmes com 17, 18, passaram a vida gravando, né? Uma boa parte da vida deles gravando isso. Alguns foi a vida mesmo, porque ele não gravou mais nada depois. Seria muito ruim trocar o personagem. Agora, tratando-se de adultos, em que é mais fácil de lidar, eu acredito que pode ser que alguma coisa mude, mas eu estou satisfeita com a maneira que está. A minha nota é 8 porque eu gostei dos efeitos, eu gostei da ambientação, eu gostei do desenrolar da história, eu não achei entediante o filme em nenhum momento, mas essa também é a minha opinião. Então, a gente vai ter que esperar os próximos filmes. Ah, e se você gostou do vídeo? Clique no gostei. Se você não gostou do vídeo? Não faça nada. Senão, você não vai ver Harry Potter, nem Animais Fantásticos e Onde Orbitam. Eu já zoei esse nome milhão de vezes, Animais Foderásticos e Onde Orbitam. Eu acho um nome muito grande. Não acho zoado, mas é um nome grande. Ah, mas Harry Potter e a Ordem da Fênix? Ah não, é um livro inteiro, né? Dez páginas para um nome, né? Então... Mas, de qualquer maneira, você não pode deixar de se inscrever aqui no Por Onde Vamos para acompanhar outras críticas de cinema e de séries que nós temos sempre soltado por aqui. Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que são as mesmas de sempre. Não deixa de clicar no sininho aí para acompanhar todas as notificações e quando nós assistimos algum outro filme, nós estaremos de volta.